Pessoal, hoje nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um vídeo atualizado para tirar dúvidas de pessoas com relação à recuperação da conta do Facebook. Eu fiz outros vídeos no canal, mas já estão um pouco antigos, onde eu trago algumas informações sobre a recuperação da conta. Mas agora eu vou trazer para vocês novidades e tentar tirar algumas dúvidas de algumas pessoas. E é preciso que você entenda o seguinte, por que eu coloquei no vídeo sem ter e-mail e senha, recuperar a conta sem e-mail e senha? Esse e-mail que eu digo, pessoal, é o e-mail de acesso à sua conta, o e-mail que você digita aqui, juntamente com a sua senha para entrar. Você não precisa desse e-mail para você entrar, nem mesmo o número de telefone. Talvez você criou uma conta, colocou no smartphone e aí formatou o celular, ou perdeu o celular, sei lá, deu um problema. Você não lembra mais como é que faz para entrar, não lembra desse e-mail, às vezes até lembra a senha, mas não lembra do e-mail. Então, por isso eu coloquei aí que não precisa de e-mail nem telefone, precisa que você entenda isso. No decorrer do vídeo, você vai entender melhor e talvez você consiga recuperar a sua conta através dessas informações aqui. Então, acompanhe o vídeo aí com atenção até o final e se você conseguir recuperar a sua conta, não esquece de deixar o seu feedback aí, deixe o seu comentário abaixo. Se não conseguir também, deixe o seu comentário, quem sabe alguém não possa lhe ajudar também nessa parte. Então, deixe o seu comentário aí abaixo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo para que outras pessoas com esse mesmo problema consigam também estar recuperando a conta. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Então, pessoal, o que você precisa? Primeiramente, você vai precisar de uma conta aí, pode criar uma nova conta, não tem problema, ou utilizar a conta de um amigo, de alguém aí que já tenha uma conta no Facebook para a gente poder identificar o seu perfil. Então, vamos lá. Você entrou aí no Facebook com a nova conta que você criou ou você entrou com algum amigo, alguém que já tinha você como amigo, você vai digitar na caixa de pesquisa, tanto no smartphone como no computador, é a mesma coisa, pessoal, não tem diferença. Você vai começar a digitar o nome do seu perfil anterior. Com certeza você deve lembrar como que está o seu nome lá no perfil. Você vai digitar aqui, vai localizar o seu perfil antigo que você quer recuperar. Pela foto de perfil você vai conseguir confirmar isso. Isso aqui é um perfil de um amigo meu. Eu vou estar selecionando aqui para mostrar para vocês. Ao acessar o seu perfil antigo que você quer recuperar, você vai verificar aqui no link da página de perfil que tem aqui o nome de usuário do seu perfil. Você não vai precisar do seu e-mail nem número. Você só vai precisar deste nome aqui depois da barra. Vai ter facebook.com.br em seguida o nome de usuário. Você vai precisar deste nome de usuário para fazer a recuperação. No celular, se você estiver fazendo este procedimento pelo celular, você não consegue pelo aplicativo copiar o link. Então você precisa fazer através do navegador Google Chrome. Entra com a sua conta nova através do Google Chrome e você consegue este nome de usuário. Então vamos lá. Conseguiu, você vai sair da sua conta e vai abrir novamente a página inicial do Facebook. Eu aconselho que seja totalmente pelo Google Chrome. Pelo aplicativo pode ter algumas restrições. Então eu aconselho você abrir o aplicativo do Chrome, do Google lá. E aí você faz este procedimento. Aqui onde está o e-mail ou o telefone, você vai colocar o nome de usuário que a gente acabou de copiar. Veja que até o momento não utilizamos nenhum e-mail ou número. Então você vai clicar em entrar. Ele vai aparecer aqui o perfil, exatamente o seu perfil que você deseja recuperar. E vai pedir a sua senha. Se você esqueceu apenas o número e o e-mail, mas lembra a senha. Dessa forma é só você colocar a senha aqui que você vai conseguir fazer login novamente. Já vai estar recuperada a sua conta. Mas se você não lembra nem a sua senha também, você vai vir aqui em recuperar a sua conta. Nessa tela pessoal, vai aparecer as formas de recuperação da sua conta. Que pode ser um e-mail. Esse e-mail não é necessariamente o mesmo e-mail que você usava para entrar na conta. Pode ser um e-mail que talvez você tenha acesso a ele. Talvez você tenha a senha. Dessa forma você pode estar entrando. No caso dele aqui, é o e-mail da Outlook, da Microsoft. Então você vai entrar no site da Outlook com este e-mail e a senha deste e-mail. Não a senha do Facebook. E lá você vai conseguir recuperar a sua conta. É só clicar em continuar aqui e ele vai enviar um código de verificação. Em seguida você vai clicar em continuar. Insira esse código de verificação que você consegue fazer a recuperação também. Ou é possível também pelo número. Você vai verificar aqui o final do seu número de telefone. Mesmo que você não tenha mais esse número. Mesmo que o seu chip esteja bloqueado. Se foi há pouco tempo, você consegue recuperar esse número. É só comprar um chip virgem. E pedir para cadastrar o mesmo número. Já que está com o mesmo CPF. Quando você faz o cadastro do seu número de telefone. Você cadastra o seu CPF. Então você consegue estar resgatando esse número com um chip novo. Se você não tem mais o seu número aí. Então tem essa possibilidade também. No qual você vai receber através do SMS. Aí o código de recuperação. Essa também é outra forma de você conseguir recuperar. É só clicar aqui em continuar. E vai pedir para você inserir o código recebido aí no seu telefone. E pode ser que apareça também pessoal. Aqui a verificação é por amigos de confiança. É mais ou menos essa expressão aí. Vai ter aqui uma terceira opção. Se você tiver ativado isso na sua conta. Vai aparecer aqui. Você vai clicar. E vai pedir um procedimento para você fazer isso. Vai pedir para esses amigos confirmar que realmente são seus amigos. E você vai conseguir recuperar a conta também. Mas por ser muito detalhado essa parte. Eu vou deixar um link aí abaixo na descrição do vídeo. Que mostra como recuperar a sua conta. Caso você tenha essa opção. Essa terceira opção que é verificação por amigos. Então segue esse link aí abaixo nos cards acima também. Pode clicar aí. E você vai ver como recuperar se você tiver esta opção. Então pessoal. Se você não tem nenhuma dessas opções. É um pouco mais complicado. Mas ainda não é o fim da linha. Você pode clicar aqui na opção. Não tem mais acesso. É dessa forma. Vai aparecer aqui outras opções. No caso dele que apareceu apenas o e-mail. Você precisa acessar através do e-mail. E caso você realmente não tenha acesso mais a esse e-mail. Que aqui não mostra totalmente. É claro. Porque se não for você realmente que esteja tentando recuperar a conta. Não vai aparecer para você. Então é importante eles esconderem aqui parte do e-mail. Você vai identificar através das iniciais. Você vai saber qual que é o seu e-mail. Contando aqui a quantidade de caracteres que tem. E a primeira e última letra do e-mail. E também aqui o provedor. O servidor de e-mail aqui. Que no caso é o Outlook.com Você vai identificar dessa forma. E pode tentar também recuperar esse e-mail. Se você não conseguir de forma alguma recuperar o seu Facebook. Eu aconselho que você acesse o servidor deste e-mail. No caso dele aqui é o Outlook.com Você vai acessar o site Outlook.com Vai digitar o seu e-mail. Mesmo que você não tenha a senha. E tenta fazer a recuperação. Vai que nesse e-mail do Outlook. Tem uma outra forma de recuperação que você tenha. Que seja um outro. Um terceiro e-mail. Ou que seja o número de telefone atual. Que você possa estar recuperando esse e-mail. Recuperando o e-mail. Você recupera a conta do Facebook. Porque você consegue enviar o código de recuperação. Então espero que você tenha entendido aí. Caso não consiga de forma alguma recuperar aqui o Facebook. Tenta fazer a recuperação deste e-mail. E através dele você vai receber o código de verificação. E você vai ter a sua conta de volta. Digamos que de forma alguma você tenha conseguido. Você vai clicar aqui em. Não consigo acessar meu e-mail. E olha só pessoal. Aqui pede para você inserir um novo e-mail. Pode ser e-mail do Gmail. Da Microsoft. Qualquer e-mail que você tenha acesso. Você vai inserir aqui. E vai confirmar. Porque assim eles vão verificar. Aí as informações. Digamos que você esteja tentando recuperar. Utilizando o mesmo celular que você logava anteriormente. Eles vão analisar isso. Eles vão analisar IP. Vão analisar. Se o dispositivo é o mesmo. A localização é a mesma. E eles vão identificar que realmente é você que está tentando recuperar a conta. Então você coloca no seu e-mail aqui. Eles vão fazer essa avaliação. E vão retornar para você. Através desse e-mail aqui. Se as informações são suficientes para recuperar a sua conta. Então coloque o seu e-mail novo aqui. Clique em continuar. É importante que esse e-mail aqui não esteja ainda vinculado a nenhuma conta do Facebook. Que é o meu caso aqui. Eu coloquei o e-mail que já estava utilizando na minha conta. Então é importante que esse e-mail aqui seja um e-mail novo ou que nunca tenha sido usado no Facebook. Pode criar o e-mail agora mesmo aí que é bem fácil. E coloque aqui. Vamos clicar em continuar. E aqui pessoal. O que é que você vai fazer? Você vai ter aqui um formulário de identificação. Eles vão analisar essas informações aqui. Para ver se encaixa realmente com o seu perfil. Se é você mesmo que está tentando recuperar a conta. Como que é esse formulário? Você vai colocar o seu nome aqui. Exatamente como consta lá no seu perfil do Facebook. Lembra que a gente entrou lá no perfil do Facebook utilizando uma outra conta? Então verifique exatamente como que está o nome do perfil. E copie para que você possa estar identificando exatamente aqui o nome da conta. Segundo campo pessoal. Você vai voltar novamente no Facebook antigo. E vai copiar o link do perfil do seu perfil antigo. Da mesma forma você vai copiar agora o link aqui na barra de endereço do seu perfil antigo. Vai colocar aqui. Você pode estar selecionando a opção aqui. Perdi totalmente o acesso a esse número de telefone ou outro. No caso aqui eu vou colocar a penúltima opção. Você vai estar inserindo aqui o número de telefone. É importante essa informação pessoal. Para que eles verifiquem a veracidade dessas informações. Veja que quando você tentou fazer a recuperação aqui. Ele apareceu o final do número. Então você precisa desse número. Pega com alguém. Um colega seu. Alguém que tinha o seu contato antes. Quando você tinha esse número. Peça para que ele te envie esse número. Você vai estar inserindo aqui. Não o seu número atual. Você vai inserir o número cadastrado na sua conta. É importante isso. E vai descrever o seu problema. Você pode estar colocando que não tem mais acesso ao e-mail e nem ao chip. Pode estar especificando melhor aqui. Vai especificar aqui da forma que você achar melhor. E aqui abaixo. Onde está seu documento de identidade. É importante você selecionar um arquivo de foto. Onde você precisa pegar o seu documento de identidade. E colocar o lado do seu rosto. E você vai tirar uma foto. Por que? Eles precisam identificar que o seu nome consta no documento de identidade. Bate com o seu nome de perfil. E o seu rosto também identifique com o rosto no perfil do Facebook. Então é importante você tirar uma foto segurando a sua identidade ao lado do seu rosto. A identidade. E você tira, abre ela. Para que pegue o seu nome e também a sua foto no documento. Então fazendo isso. Você vai estar anexando aqui. E em seguida. Lá embaixo você vai ficar em enviar. Eles vão analisar essa solicitação. Isso pode demorar alguns dias. E vão responder para você no e-mail que você colocou anteriormente aqui. O seu novo e-mail. E eles vão enviar para você uma resposta. Pode ser que você não consiga acessar esse formulário aqui pessoal. Quando apareceu ali a opção de e-mail. A última opção que a gente criou. Que a gente clicou em não tenho mais acesso. Pode ser que você chegue até esse formulário. E pode ser que apareça uma mensagem que eles não conseguiram identificar você. Que não conseguiu identificar as suas informações. Então se você não conseguiu ao clicar e não tem mais acesso. Retorne e tenta novamente. Porque isso aqui eu tentei duas vezes. Na primeira não foi. E na segunda eu consegui chegar até esse formulário. Então é importante que você tente mais de uma vez. Se você não chegar até aqui. Então pessoal. Fazendo isso. Eu tenho certeza que se a sua foto for realmente a mesma foto de perfil. O seu documento também. Eles vão analisar. Vão verificar que realmente você. É o dono da sua conta. E vai dar para você lá no novo e-mail. Um link para você estar redefinindo a sua senha. Dessa forma você vai estar recuperando a sua conta. Aí do Facebook. Essa é a única forma que tem de recuperar o seu Facebook. Pessoal. Não adianta correr atrás de hacker. De alguém que fala que vai por lá. Que vai conseguir hackear o Facebook para você. Porque eles só vão pegar o seu dinheiro. E não vai resolver problema algum pessoal. Então não acredite nessa de hackear perfil do Facebook. Isso não é possível pessoal. Quando alguém hackeia uma conta do Facebook. É por um descuido da própria pessoa. Ou seja. Talvez você está conversando com alguém. Essa pessoa manda um link malicioso para você. Ou um aplicativo malicioso. Que vai estar captando as suas informações de login. Ou você acessa um site no qual pede para fazer login com o Facebook. Você vai lá e coloca seu e-mail e senha. Dessa forma eles acabam roubando o seu usuário e senha do Facebook. Mas quando nem você mesmo consegue acessar. É impossível alguém estar hackeando a sua conta. Que fique bem claro essa informação aí. Então pessoal. Espero realmente que você tenha conseguido aí. Se conseguiu. Deixa nos comentários abaixo. Para o pessoal ficar sabendo. Se teve algum problema. Teve alguma dúvida. Deixa nos comentários também. Que isso aí é importante. Para tirar dúvidas de outras pessoas também. E nos comentários aí. Tanto a gente como o pessoal que visita os nossos vídeos. Pode também estar lhe ajudando com alguma informação. Então se inscreve no canal para acompanhar o nosso conteúdo. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!